Olá, queridos amigos, o capítulo 51 apresenta o arrependimento do pecado de Davi e a misericórdia de Deus. Vemos como o pior de Davi se apresenta e o melhor de Deus. Isso se torna uma restauração total. Examinemos algumas partes mais importantes deste salmo. Esta grande oração de Davi foi escrita em momentos de caos na vida de Davi. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, disse ele. Davi havia se envolvido em uma relação extraconjugal com Bate-seba. Ele precisava acalmar sua consciência. Então, o primeiro passo para obter o perdão divino é reconhecer os nossos erros e pronunciá-los exatamente como são. Muitas vezes você se sentiu tão culpado que não tinha vontade de estudar a Bíblia, nem de orar. Satanás sempre tentará fazer com que a culpa o afaste de Deus. É verdade que o pecado distancia você de Deus, mas o inimigo fará com que as consequências do seu pecado o afastem ainda mais. Cuidado! No Salmo 51, vemos claramente a dor que Davi sentiu depois de tudo o que ele havia feito. Vemos um arrependimento sincero, profundo de seu pecado. E não é qualquer arrependimento, mas em seu clamor a Deus, Davi pede a todo momento que seja de acordo com a sua vontade. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, diz ele. Ellen White descreve deste modo. Dessa forma, em um cântico sagrado que havia de ser entoado nas assembleias públicas de seu povo, na presença da corte, sacerdotes e juízes, príncipes e homens de guerra, e que conservaria até a última geração o conhecimento da sua queda, relatou o rei de Israel o seu pecado, o seu arrependimento e sua esperança de perdão pela misericórdia de Deus. Em vez de se esforçar por ocultar seu crime, desejou que outros pudessem instruir-se pela triste história da sua queda. Amigo querido, tenha em mente que quando Deus perdoa, é um perdão completo, não é pela metade. Não tenha medo de ir a Ele. Deus espera você com os braços abertos, assim como você está. Não importa o que você tenha cometido, todo pecado é perdoado plenamente pelo Deus que nos ama e deu a sua vida por nós. Eu espero que esse pensamento acompanhe você o dia todo e que lhe traga conforto e esperança. Amém. Amém.